Fala pessoal! É bem provável que você ainda não tenha me visto aqui no canal da Filtek. Eu sou o Rafael Alves e hoje, estreando aqui no canal, vou mostrar para vocês o que rolou de mais legal na terceira etapa do VP Series aqui no Velopark. Esse evento promete! São mais de 120 pilotos acelerando forte e, além disso, a gente tem uma grande novidade. O novo e lindo digsa de passagem, estande da Filtek. Uma outra atração muito bacana foi uma premiação, onde dois clientes foram sorteados para dar uma volta de carro. E sabe com quem? Com o Anderson Dick! Cara, tem que ser muito sortudo para ganhar uma volta logo com o Big Boss. Fala sério! Anderson, mais uma vez de volta ao Brasil, dessa vez de stand de novo, uma casa nova aqui no Velopark. Essa ação muito bacana do pessoal dar uma volta contigo de carro. Como está sendo tudo isso para ti? Cara, fazia um ano que eu não conseguia vir no Velopark aqui, ano passado no festival acabei não podendo vir também, e esse ano também, então eu estava com uma saudade enorme de vir ver as provas e muito feliz que o automobilismo está crescendo no Brasil, não no Brasil, só no mundo inteiro. E o stand de novo ficou de parabéns, acho que todo nosso time aqui que luta com o coração para fazer as coisas diferentes, então eu te parabéns porque ficou dez, me senti como se fosse na PRI, na SEMA Show aqui. Traz um conforto, né? Cara, impressionante, estou orgulhoso aí do time porque realmente é um trabalho fantástico do nosso time de design, de marketing, todo mundo aí. A gente está sabendo que está rolando um encontro de calibras aqui do lado, só que eu não vou me meter de mostrar calibra entrando você aqui, né? De calibra eu entendo um pouquinho, né? Eu acho. Vamos dizer que, acho que deve ter uns 20% dos calibras do Brasil que estão aqui mais ou menos, porque não sobrou muitos, mas vamos dar uma volta, eu te mostro e te explico um pouquinho ali dos carros. Beleza, bora? Vamos lá. Agora aqui é o seguinte, a gente aproveitou um pouquinho e juntou o clube do calibra do sul do Brasil, até diria, porque tem gente aqui que vem de fora, tem gente dos outros estados aí. Eu acho que tem uns 20% que sobrou de calibra no Brasil, talvez está aqui quase, se eu não me engano. Mas aqui nós temos todos os exemplares, tem o famoso preto, que não é preto, que é um cinza escuro, tem o vermelho que era igual ao meu vermelho antes, ó. Os vermelhos ali são, na verdade, que são igual ao meu vermelho antes, só que o meu. Quando eu pintei em 2004, a gente errou a cor, ele ficou meio laranja, por isso que o pessoal goza de mim, que é como se fosse o Taxi de Porto Alegre. Esse aqui até me mexeu o coração, ó, o Vectra GSI, porque era exatamente esse Vectra. Foi o meu primeiro carro com 18 anos, não esse carro aqui, mas um Vectra igualzinho a esse, mesma cor. Meu primeiro carro com 18 anos, o primeiro carro que eu fui no Racha Tarumã, o primeiro carro que eu senti a emoção de acelerar. Então esse carro aqui não é um calibra, mas ele está no encontro aqui com o Jus. Tem os verdes, os calibras verdes, que eu acho que é um dos mais populares, a cor que mais saiu, calibra branco, eu falei para o pessoal, quem for preparado aqui abre o capô, tem algumas preparações aí meio malvadinhas, olha aqui, coletorzinho de admissão, escape, oito injetores, FT, bacana aí o projeto aí, tem outro, os caras botam a culpa em mim, nada de botar a culpa em mim, se a tua mulher está assistindo não tem nada a ver com essa história. aqui, esse aqui é preparadinho, filtro de ar, aspirado, aqui um que é da mesma cor que era o meu original, e aqui dá para ver a diferença das cores, esse aqui é o vermelho mesmo, e o meu ficou mais um laranja praticamente assim, o meu nem vou apresentar porque eu acho que vocês vão ver em outro vídeo aqui, aqui um preto, um branco, Santa Catarina, a gente vem aí de longe aí, olha, é, Santa Cruz do Sul, o Diego inclusive era meu colega de aula aqui, da adolescência aqui, a gente, era os únicos caras que gostavam de carro no colégio, né, é verdade, é só nós dois, né, estamos aí agora encrencados nos calibra, o calibra aqui, outro vermelho, e esse aqui é um 95, dá para ver pela frente pela roda, e esse aqui é um 94, 94, não, mas com a grade 95, não, com a grade do, é, e a roda é diferente, a roda é original do 94, é, essa roda é muito legal, é, uma vez eu fiz essa roda, eu larguei uma minha, 10 polegadas para botar um pneu de corrida, obrigado aí todo mundo do clube aí, reunindo, foi um momento especial, e a gente queria juntar isso aqui junto no Velopark para mostrar um pouco da comunidade de carro, apesar de ser os calibra aqui, na verdade todo dono de carro, junta num grupo, quem de vocês aí assiste, de repente tem algum outro tipo de carro, eu tenho certeza que vocês juntam num grupo, mesmo os donos de carro, e conversam, e eu acho que essa é uma das coisas bacanas assim, de juntar as comunidades, então esse foi um exemplo de juntar uma comunidade aqui junto no Velopark. Estava ao lado do carro, tomando uma siesta aí pequena, 5 ou 10 minutos, vengo aí com esse sonho e começo a ouvir o meu nome, e digo, esse é meu nome, esse é eu, uruguaios, quando entré aqui, começaram a me regalar coisas, esse e o outro, e vim a olhar a arrancada, mais, ninguém imaginé dar uma volta com Anderson Dean, no Cali, tá pronto pra isso? Sempre, vamos, já, como dizem em Uruguai, indo ou não, chegando. Puxa o cinturão antes. Se é um carro viejo, velho. Sim, não, é o melhor. O óleo aí, suas histórias, não é isso aí? Ah, Anderson, não sabe a emoção que tem? Que bom, né? Me gosta muito. Vamos fazer um burnout de terceira, não? Uh! Não sei se faz. Não. Você diz que não faz. Não sei, vamos ver. Que momento, né? Olha todo o público. Todo o mundo. Eu te compreste. Eu te arvinei andji. Eu te me desped Eu gosto muito de Uruguai, eu fui muitas vezes de vacaciones para... Para Punta del Este e Pidiápolis Vamos ver se faz a terceira Não há coisa mais linda Quer andar de Fusca? Fusca elétrico A melhor Fusca do mundo Não tem gasto de gasolina, não tem emissões, não tem nada Eu falava aí com a gente de Forteque Uma pessoa pode ser a melhor Mas é melhor ainda se é uma boa pessoa para a gente Que bom Você tem isso, eu acerquei ali, saludar e tirar uma foto, não tem problema Ah, sim, é muito importante É muito importante Não me gostavam os autos elétricos Agora eu me mudarei o conceito Fusca elétrico Fusca elétrico Fusca elétrico Vamos dar uma puxada Vamos dar uma puxada Pobre Fusca É muito bom Lindo joguete O sonho é tido e cumprido Gostou? Sim Está bem, valeu? Sim Parabéns, muito obrigado Vamos lá Cara, realmente está lindo demais E de noite tem um charme a mais, né? A iluminação acaba ressaltando alguns detalhes Ah, claro, né? Com esse vermelho aqui e a luz batendo aqui Fica muito mais ressaltado a nossa marca, né? Vamos ver lá dentro como é que tá? Bora Mostra pra mim? Claro Vamos lá Bom, vamos começar por aqui então Que essa daqui é a parte que a gente quis fazer um negócio bem aconchegante, sabe? O pessoal se sentir em casa, querer sentar, curtir um tempo, conversar Ter um telão ali atrás passando os melhores momentos da FuelTech Pra todo mundo ficar mais imerso, assim, no ambiente que a gente quer exemplificar da marca, né? Porque o grande lance aqui, o que que é? Todos os nossos valores estão aqui atrás Os nossos produtos estão marcados nos nossos banners, no teto e tudo mais A gente não quis deixar nenhum detalhezinho faltando Por causa, por exemplo, da Disney A gente pensou em Disney quando a gente pensou Isso aqui é Disney Imagina uma pequena Disney Grande referência É, porque assim, na Disney Não tem nenhum cantinho que você olha que tem um detalhe faltando Se tem aquele canto lá que as pessoas vão e tem só uma lixeira Só tem uma lixeira no final lá A lixeira é bem feitinha É pensada É tudo pensado Certo Entendeu? E aqui a gente quis fazer a mesma coisa Porque antes, como é que era? Era uma lona branca em volta E que você sentava e você via que tinha uma lona branca ali E que o teto não tava bem feito e coisas do tipo Já agora não A experiência tá muito mais completa Qualquer canto que você olha Você sente os valores da Filtec Você sente que teve o cuidado com o cliente Sabe? A gente pensou em tudo A gente pensou no conforto das pessoas A gente pensou em chamar as pessoas pra dentro Pra elas se sentirem Como é que se diz? Parte da turma da Filtec Entendeu? E também a gente expôs os produtos de uma forma muito mais humanizada Tá aconchegante Foi a primeira sensação que me passou assim É confortável estar aqui E esse aconchego tem muito a ver também com a iluminação Por quê? Porque na iluminação a gente escolheu um tom mais amarelado Pra justamente dar aquela sensação de dentro de casa Certo? Porque normalmente no ambiente de trabalho a luz é branca Né? E aí já nos produtos não A gente colocou iluminação branca Pra mostrar as cores exatas dos produtos Pra ninguém levar alguma coisa E chegar em casa e falar Putz, isso não era isso Não era essa cor Exatamente, entendeu? Então até aí a gente pensou no respeito ao cliente Sabe? Até as almofadas, rapaz Aqui ó Almofada da FTE FTE, a Filtec Electric Que eu vou levar pra mim Inclusive isso daqui Divisão de eletrificação vai levar Não tem outra Não, essa é bem Eu também quero Da FT e de todos os produtinhos A gente pensou até nesses pequenos detalhes, sabe? Desde o piso, tapete, almofada, disposição, layout Tudo foi pensado pra que todo mundo tenha a melhor experiência possível, né? Inclusive essas duas cadeiras a gente pensou em colocar nessa disposição Na frente das TVs pra justamente se o Anderson ou o Leonardo Ou qualquer pessoa queira fazer, por exemplo, uma entrevista, alguma coisa assim A gente tenha, por exemplo, um nicho aqui que dê pra fazer uma gravação E o pessoal pode se sentir à vontade sentadinho conversando e fazer uma entrevista bacana Perfeito Então isso daqui é esse lado Inclusive botamos o aquecedor aqui porque tá quente hoje, né? Tá Certo de zero grau a sensação Exatamente, exatamente Exato Já, então, a gente dividiu aquele lado pra parte mais de lounge, né? Pro pessoal se sentir à vontade Esse lado aqui é a parte mais da Motorsports Que é a nossa linha de roupas, né? E moda e acessórios e tudo mais Que a gente bolou aqui um sistema que dá pra ver todas as roupas de uma vez só Ao contrário de como a gente usava antes que era uma arara, né? Então aqui fica muito mais fácil da pessoa olhar Pá, gostei dessa, não gostei dessa e tudo mais Já tá tudo numa altura correta também pra pessoa manusear, olhar e tudo mais, né? Legal que já enxerga todo o conceito da coleção, né? Isso, 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 exatamente E aí o que que acontece? Você também melhora a experiência dos funcionários, né? Por quê? Porque antes você tinha uma arara lá com várias roupas E aí a pessoa toda hora, ah, e essa daqui? Ah, e essa daqui? Essa daqui? E agora não A pessoa já tá olhando, pá Gostei dessa, já aponta, ah, e essa daqui? E aí a pessoa do comercial que já tá atrás do balcão Ou atendendo aqui diretamente Fica muito mais fácil, né? Muito mais rápido pra eles, menos estressante Tanto pro cliente quanto pro funcionário, né? Tudo bem pensado Exato, então esse lado aqui ficou as roupas E aqui no meio também o outro lado dos produtos, né? Que a gente dispôs de várias formas, né? E lá atrás a gente colocou, obviamente, algumas fotos interessantes das nossas formas de atuação Porque afinal de contas a arrancada é uma das formas de atuação que a gente tem, né? Então a gente tem drift, tem eletrificação, tem náutico, tem de tudo Então só pra não perder esse link com tudo que a gente faz A gente colocou uma referência ali atrás Com vários segmentos Vários segmentos, exatamente E aqui no teto também a gente colocou vários letterings Pra dar aquela mensagem subliminar Que nada mais é do que umas lycra, né? Ah, é lycra? É lycra sublimada, tensionada, né? E aí tem várias aqui no teto pra dar esses layers, né? Essa ideia de movimento também Isso é uma outra coisa legal do stand, a gente quis dar um dinamismo, né? Então qualquer lugar que você olha tem ou um lettering, ou um vídeo Ou tem teto, ou tem uma iluminação Qualquer lado que você olha você sente que tem algo interessante pra se olhar Mas Rafa, na boa, por que você não gosta de tonel, cara? Mano, o frango eu não gosto Eu já sou até familiarizado há alguns anos Ele tava ali do outro lado e falou, é, o tonel ali Não sei se precisa gravar e tal Rapaz, vou dizer uma coisa Tonelzinho tem história Tem, né? Tem história Tem história Isso daqui, cara Foi o jeito que a gente conseguiu Expor os produtos de uma forma Que as pessoas pudessem meio que se identificar com algum elemento do automotivo E aqui que a gente botou? Um tonelzão embaixo Aqui, ó Tonelzão embaixo Claro A gente tem que levar em consideração que a marca da Fiotec Assim como os produtos Tem constante evolução, né? Esse daqui é o último evento que vai ter esse tonel Ah, é despedido então? Que é o tonel Esse tonel tá com a gente Faz, sem exagero, sete anos Sete anos? Sete anos Sete anos A gente, claro, deu uma modernizadinha, coisa do tipo Mas como eu falei, né, cara O brand experience Ele vai mudando com o tempo A Fiotec mudou muito em sete anos E pro próximo evento Não vai ter mais tonel E Pra nossa marca Ter aquela Aquele saborzinho de um pouco a mais Que a gente sempre coloca nos nossos produtos A gente vai também colocar uns elementos a mais Desse stand aqui pro próximo evento Então espera que isso daqui É a primeira fase desse stand Ainda vamos ter a segunda fase Esses elementos é o que vão substituir o tonel Isso? É Praticamente Cara, eu vou colocar na tua casa esse tonel aqui, ó Eu aceito Tem história Tem história, ó Eu já sei onde eu vou botar já É, é uma mesinha bacana, rapaz Uma mesinha bacana Mas aqui Tem história E a gente vai continuar fazendo história Música 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 Maurício Uma dúvida que eu tive durante um bom tempo E acredito que mais pessoas também ainda vão ter É sobre a vida do suporte técnico num evento Numa competição Ainda mais hoje, que é um domingo, né Tá uma correria, uma loucura Como é que funciona isso pro suporte técnico do FT? Então cara, o Viva Park é um dos exemplos de evento que a gente acompanha A gente tenta acompanhar o máximo possível, né Pelo Brasil inteiro Começou isso há muito tempo no Festival de Curitiba, né Eu entrei na empresa, sei lá, eu tenho 15 anos de empresa Só assim? 15 anos, exatamente Faço 15 anos em novembro agora, então Vamos aí, fazendo um aniversário de empresa Então a gente começou atendendo o Festival de Curitiba Primeiro que eu me lembro de ter ido Então a gente ia primeiro, pegava o carro e dirigia até lá Atendia o pessoal nos boxes, na pista Exatamente o trabalho que a gente faz hoje em dia Então vem de muito tempo isso Aí a gente começou a colocar stand no Festival Pra apresentar lançamento de produtos Pra apresentar coisas da marca Produtos que a gente fazia novos Pra ter um ponto de encontro de suporte técnico, por exemplo Era o stand lá E aí colocaram o Velo Park no nosso quintal O Velo Park, desde que eu entrei, era um sonho, né Comentavam que ia ter um autódroma aqui Que teria pista de circuito, que teria arrancada Que teria kart A gente tinha sempre o Tarumã Então acompanhamos eventos também no Tarumã E aí o Velo Park começou a sediar um campeonato Então de arrancada aqui, o VP Series Que é esse que a gente está hoje Então a gente começou a atender esses campeonatos E também começamos a colocar stand Então temos o stand que foi renovado pra essa etapa Então começamos a apresentar, além de produtos A linha de roupas FT Motorsports Aí temos também um ponto de encontro Um QG do suporte técnico ali O pessoal corre no stand quando tem algum problema O atendimento na pista O pessoal nos chama quando tem alguma dúvida sobre o produto Quando quer... A gente lançou uma atualização agora Então eu estava agora com um cliente de uma moto Que ele pensou em fazer alguma modificação na embreagem Então ele precisa de uma saída que acione Depois que ele bata uma marcha tal E que ela desacione depois que ele tire a mão Então liberamos uma versão nova Com essa versão nova vem muitas funções Então até mesmo pra gente Às vezes é difícil de pegar o que essas funções fazem no início da versão Então imagina pro cliente que só recebeu o pacote ali Lançamos uma atualização pra tal função O que que faz? Então ele veio me perguntar Eu preciso fazer isso, isso e isso Ele já tinha falado comigo A gente não tinha como fazer Depois que a gente lançou essa função Vamos conseguir contemplar o que ele quer fazer Então eu conversei com ele Tu vai fazer isso aqui Atualiza o módulo assim Abaixa o teu mapa Salva o teu mapa Liga um fio assim, assado Então esse tipo de coisa que a gente faz Esse tipo de atendimento Aí claro Por exemplo Esse carro aqui Esse carro tem um FT450 É um módulo que já tem um data log interno Então no que ele passar Se fizer uma passada na pista Muitas vezes o piloto, o preparador Ou alguém que tá acompanhando o carro Nos chama Ó, dá uma olhada aqui no log Vê se Eu senti que o carro patinou demais Eu acho que tem um sensor que não tá lendo direito Eu tô com problema Tá falhando Me ajuda a descobrir o que que é Então a gente por exemplo Conversa pra ver se Pode ser algum problema de ignição Um problema de injeção Um problema em alguma fiação elétrica Do carro Então o trabalho do suporte vai Faz muito tempo que ele vai muito além De só dar um suporte pra Para a eletrônica De só garantir que o módulo tá ligando Então a gente dá um suporte pro cliente Pra garantir que o cliente Consiga usar o módulo da maneira que ele espera Então ele compra o módulo esperando um resultado Então a gente tem que garantir que O cliente tem o resultado que ele espera Quando ele compra uma FuelTech Quando ele coloca um adesivo da FuelTech No carro dele Garantir que ele vai andar na pista E ter a segurança pro motor dele Por exemplo Ah, caiu pressão de óleo Vamos desligar o motor Não vamos desligar o motor Vamos dar um alerta Vamos cortar uma rotação Sabe, tudo escolhas que o preparador pode fazer A gente auxilia ele A chegar no software E ó, aqui que tu programa o que tu quer fazer É aqui que tu manda desligar Aqui que tu manda ligar Aqui que tu manda ligar Aqui que tu manda ter segurança Para não dinamitar o motor na pista, por exemplo Você já vivenciou alguma coisa inusitada Assim, de prestar um suporte Para alguma equipe, piloto E virar temporal, vir record Assim, que já vivenciou algo Durante todos esses 15 anos Sim, com certeza Muitas vezes a gente Claro que o mérito não é Só do atendente do suporte De fazer um carro andar na pista Tem muita gente por trás Tem uma oficina inteira por trás Que faz o motor Tem um piloto que vai mudar a tocada É um dos braços Exatamente É só um dos braços que vai possibilitar Por exemplo Como eu te falei do cliente da moto Que estava querendo fazer uma coisa na embreagem Eu fiz Ele teve a ideia Vou fazer isso Preciso que a minha embreagem faça isso A mesma coisa aqui Ó, eu preciso que Eu quero que tu faça um controle para mim Eu não sei como chegar no controle Eu não sei como fazer Para cortar Para atrasar pontos Preciso de um controle Que ele vá Que eu vá soltar a embreagem No que eu terminei de soltar a embreagem Eu preciso que ele dê dois cortes Um corte, volte E outro corte, volte Para ele agarrar na pista E largar o carro Era um carro aspirado Bem específico Bem específico Ele já achou com a ideia pronta na cabeça Como deveria ser o controle Legal Então a gente mostrou para ele Ó, o controle de atraso Tá aqui nessa tela Tu vai botar quanto de corte que tu quer O momento que tu quer aquele corte O controle de ponto O controle de corte Tá aqui nessa outra tela Pode usar esses juntos Pode usar o outro Ele vai acionar nesse tempo Nessa rotação Então, esse é o exemplo Por exemplo O preparador já vinha com uma ideia De como fazer andar o carro E a gente ajudou ele a chegar Na programação eletrônica Para fazer o módulo Fazer o que ele quer na pista Legal que não é só venda É o famoso pós-venda É o pós-venda Todo esse apoio Isso vale demais Exatamente Muita gente chega aqui Na sexta-feira Então, antigamente era muito mais comum Hoje em dia melhorou muito o nível Das elétricas dos carros Da nossa eletrônica Das nossas proteções Então, era muito comum chegar aqui Um carro sem funcionar O carro O cara guardou o carro na garagem E foi ligar aqui no Velopark Carregou na carreta E foi ligar aqui e não liga o carro E é aquela corrida Então, sexta-feira Sempre foi um dia No Velopark Ele acontece sexta, sábado e domingo Então, a sexta-feira Sempre foi o dia mais corrido no suporte Porque o pessoal chegava com os carros sem funcionar E não sabia se tinha algum fusível Que tinha escapado Algum problema na ligação elétrica Imagina a pressão e a correria Tu tem que basculhar E agora, diagnosticar o que está acontecendo Sim E tipo, não é só um cliente, né? Quantos boxes a gente tem aqui? Sim Quando eu vi as inscrições Estava em 120 carros aqui Que é um número médio para o Velopark Normalmente dá muito mais Chega a dar 150, 200 carros Dependendo da competição E é muito, muito carro para a gente atender Exatamente Outro exemplo também, Rafael Nessa competição Tem carros com motores de tudo que é tipo Com combustível de tudo que é tipo Tem motos Tem V8 Tem 4 cilindros Tem moto 4 cilindros Tem moto 1 cilindro Tem moto turbo Tem carro supercharger Blower Uma infinita combinação Então, além do cara que está no suporte Precisar entender muito bem Do equipamento que ele vende Do equipamento que ele ajuda a instalar Ele precisa saber A elétrica Como é que ele faz para funcionar Ele precisa saber a programação O software Como é que ele baixa o mapa Como é que ele ativa uma função Que o cliente Eu te falei do cara que queria Funcionar Fazer dois cortes Para largar o carro O ponto e o atraso O cara precisa saber onde é que está O cliente está chegando No atendente do suporte Porque ele quer saber Como fazer essa função funcionar Então ele precisa saber Além disso Ele precisa saber Como funciona o motor Desde o V8 Desde todas as combinações Que eu te falei De combustível De rodas Tem 4 rodas 3 rodas 2 rodas Ah não é moleza Não é moleza Sem contar que Aqui é um exemplo É um evento de arrancada Mas a gente atende Eventos de drift A gente tem clientes Da parte de náutica Jetski Barcos A gente tem clientes Da parte de motos Então tem Carros de circuito Endurance Exatamente Então além de ter Um conhecimento muito abrangente De mecânica De eletrônica De elétrica Ele precisa entender Como aplicar isso Nos diferentes segmentos Que a Feotec ativa Música Comprou a camiseta também E ganhei o cupom Eu tô com uma sorte Eu acho que eu vou ganhar Sério? Cantou a pedra Ultimamente eu tô com tanta sorte E aí Deu certo Não vi o horário do sorteio Meu nome na plaquinha Deu Eu sou eu mesmo Conheci o Anderson Pelo primeiro vídeo Que ele fez Do canal dele Daí quando ele comprou a Ferrari Ele foi olhar os carros primeiro Ele não divulgou qual era o carro Que ele ia comprar Aí a partir dali Todo vídeo eu acompanho ele Não perdi um até agora Vamos lá Vamos lá Bora Vocês são natural de onde? No sul de Santa Catarina Eu trabalho aqui Daí Até hoje eu estava trabalhando em De Norte Vai até as 8 da manhã Caramba Davi boa noite Caramba Daí eu vou dormir até meio dia E a tarde eu venho Era pra vir mesmo É É Quando é pra ser Eu moro aqui há 10 anos, a família de lá que você não estava indo, eu sempre fui para lá Mas eu nunca tinha vindo aqui nas arrancadas Pelo parque está muito organizado agora, está bacana no nível internacional praticamente E o público que está aqui é legal, família, casais É um parque de diversão, mas isso aqui é bacana Aqui é a parte legal da vida E olha só, olha que bancada que legal Vamos dar uma pesadinha de leve A embreagem eu não sei se não vai me abandonar O carro está estranho Eu achei que ia te estacionar É forte, está com 1kg de pressão na verdade É a hora que o turbo enche e o cara cola no banco Imagina o Tesla O Tesla estraga o cara O Tesla é tipo um Fórmula 1 Estraga o cara porque nada mais anda depois do Tesla O cara anda com o negócio O legal desse carro aqui é que ele não é assim O quanto de potência faz Ele é um 4 cilindros de transição dianteira O carro é muito mais para a gente uma sensação Assim do tipo que ele tem O que ele representa, a memória O que ele falou Para mim eu me lembro desse carro aqui quando eu comprava 4 rodas Quando ele lançou em 93, 92 Acho que era a capa da 4 rodas no Brasil Cara, era um sonho impressionante É porque ele era um vecto esportivo Exato, e era uma coisa acessível Era um carro esportivo Podia comprar no Brasil o mais top que tinha Eu sou um fã desse carro Na minha lista dos carros que eu ainda quero ter Mas o bom dele é que ainda assim Apesar de ter potência ele é dirigível É um carro de rua Dá para andar tranquilo Documento legalização Ele foi legalizado na época que dava Agora já não dá mais No Brasil é difícil Então ele tem turbo no documento Já ajuda Esse carro aqui eu acabo andando 3 vezes por ano Porque eu venho Quando eu venho para cá eu ando Aí eu faço a lista de defeitos Fica 3 meses arrumando e eu ando de novo Não faz barulho nenhum É estranho Tem alguém empurrando parece Tive que buzinar aqui Não estão escutando ou não? No Brasil você tem uma legião de fã Pois é né, interessante isso Eu fui na FENAC ontem Aí tinha aquela Ferrari amarela lá Todo pessoal que passava do meu lado Tava olhando a Ferrari Todo mundo falava O carro une as pessoas É exatamente É um hobby, é uma paixão É bacana É empurradíssimo Esse aqui é o motor mais fraco Ele tem tipo 80 cavalos mas tem Tem tipo 15 kg de torque É bom né O Fusca é bom É bom É bacana Quase ganhou Quase ganhou Ele vai até quantos? 6 pulos? Acho que até uns 7 pulos 7 pulos Descobri Vamos testar na prática? É um motor elétrico É um motor elétrico É um sublinho Carapara na sinaleira Ninguém dá nada pelo fússil É melhor que a acelera Bom Valeu Anderson Feita a volta É um prazer em te conhecer Obrigada Espero que tenham curtido Muito Obrigado hein Parabéns Obrigado Que feliz que foram vocês A gente vai dar uma volta aos Estados Unidos Pode vir com churrasco lá Vamos lá Isso aí, obrigado Traz a erva e ouro branco Um final de semana perfeito Aqui bancadas lotadas Inúmeras atrações Esperamos que tenham gostado desse vídeo Um abraço E até a próxima